Antes de começar qualquer coisa, eu vou falar na lata. Vamos fazer um bico de nederita. A lá, Jota, um bicozinho, cinco blocos. Não, vamos fazer o maior bico do mundo. Na real, pera aí, maior bico de nederita. Tá, tem um bico normal, outro bico normal, outro bico normal. Meu Deus, tem um vídeo meu de dois anos atrás, quando lançou nederita. Eu que fazia thumb, por isso que era assim. Olhando tudo isso, eu acho que vai ser definitivamente o maior bico de nederita do Brasil. Obviamente, eu tô fazendo aqui com Minecraft com mods. Pra você que não sabe, estamos aqui em Stonkscraft. Uma série de modpack com vários youtubers, sendo grande parte de todo mundo da galera da Irmandade. Tendo também o Forever, Soldier e Brunin. Temos aqui uma cidade super da hora, com várias construções maneiras. E ontem, eu fiz essa lojinha de minérios, que por sinal, era tudo laranja. Eu esqueci que o cobre ia ficar verde. Mas eu tô gostando, tá bonito. E nessa loja, eu tenho o seguinte. Eu tenho farm de todos os minérios do Minecraft. E funciona assim. Vamos supor que eu sou um cliente da minha loja. E eu pego todos esses ferros aqui, porque eu vou precisar. De tempo em tempo, vai rolando uma farm automática aqui embaixo, que vai gerar mais minérios de todos. Como, por exemplo, como eu peguei todos os ferros. Ó, aí ó, tá gerando mais ferros. E daí eu pego, e daqui a pouco vai tá gerando mais. Isso vale pra todos. Mas, se eu vou fazer um bico de nederita, não dá pra ser algo qualquer. Tem que ser algo surreal. E não é qualquer farmzinha boba que vai resolver isso, não. Ainda mais se eu quiser fazer isso hoje. Pra nossa sorte, eu venho trabalhando nos últimos dias muito em reformar a minha base. Então, agora é muito mais fácil arrumar um local propício pra isso. Porque antes era complicado. Ó, pra quem não conhece, esta aqui é a minha base. Eu fiz essa árvore gigantesca, muito maneira, né? Eu gostei demais dela. Isso aqui não é coisa de pessoa normal, não. Não quero falar sobre isso aqui tudo. E pra quem tá ligado, essa semana ainda, o Jazz Ghost veio visitar o mapa aqui. E daí eu fiz esse templo pra ele, porque ele é meu parceirão. Meu truta. E eu fiquei pensando. Aqui tem minha base. Aqui tem o templo do coelho dourado. E logo aqui na frente, tem o meu templo do dragão. Significa que eu tô fazendo muitas construções perto umas das outras. E eu vou acabar interligando elas em algum momento. E se em meio a tudo isso, em vez de ter uma pirâmide do Egito ou algo do tipo aqui. Bem aqui, a gente colocasse o beacon de naderita. E eu real gostei dessa ideia. Só que digamos que essa parte aqui da montanha tá meio acabada, como vocês podem ver. Não tá igual essas outras partes que eu já reformei. Mas tudo bem. Peguei uns concreto rosa aqui pra gente usar de marcação. Primeiro eu tenho que achar o meio daqui, vocês vão entender. Aqui é um local que tá bom. Vamos seguir uma linha reta aqui. Deixa eu remover todas essas tralhas aqui, pra ganhar espaço. Vamos partir da ideia que a base do beacon começa bem aqui. O rolê é, se eu vou fazer o beacon aqui, e eu vou ter que fazer a marcação agora. Eu preciso de algum bloco que se destaque e eu não tenha ele aqui nesse local do mundo. Mas, primeiro mais importante, sonequinha. O bloco que eu escolhi foi o arenito. É um bloco bom, se destaca e eu sei que ali não tem um deserto. Ali não tem nada na real, parece que explodiu alguma coisa, tadinho. Bom, de qualquer forma, a partir daqui eu tenho que imaginar que tem o beacon. Então eu tenho que ir fazendo essa subida aqui, olha, pra gente saber o caminho que o beacon iria seguir. E digamos que eu vou ter que subir isso daqui por um bom tempo, até chegar na altura que eu quero. Vocês estão curtindo muito o Stonecraft e todos os vídeos do canal. Então é o seguinte, todo vídeo tá pegando 25 mil gosteis na média. Se esse vídeo chegar a 50 mil gosteis, eu posto dois vídeos por dia durante uma semana. Tá na mão de vocês. Eu simplesmente não consigo ver o chão daqui. Olha isso! Meu Deus! O que eu tô pensando é que o tamanho que essa pirâmide vai pegar, se vocês verem aqui, ela puxa essa linha gigantesca. E vai puxar pros quatro lados. E logo aqui do lado, eu tenho o meu templo. Então eu tô começando a achar que não vai dar certo isso não. Então eu tenho um outro teste que eu quero fazer. É uma coisa tão grande que até o planejamento é complicado. Aquela parte da pirâmide começa na altura 64, que é bem aqui no chão. Eu tô pensando em vez de subir um pra um, subir dois por vez. Então aqui sobe dois, sobe dois, dois. Porque de longe vai continuar legal. O rolê é a gente conseguir entregar a pirâmide e ver se ela fica bonita. Então assim vamos ver se ela vai funcionar. Porque afinal, não importa o quão grande eu queira fazer ela, ela tem que caber. E se não couber, na minha base não vai adiantar de nada, né? E fazendo ela subir sempre dois de altura, ela diminui o tamanho pela metade. Pronto! Porém parece loucura, mas eu tenho que me dar meu planejamento. A primeira ideia foi a linha reta, que foi muito distante e não foi tão bem funcional. E a segunda ideia foi de subir dois por vez. Subindo dois por vez a partir daqui, que é perto do templo do dragão, eu cheguei no topo de uma forma maneira, não tão demorada, e consegui voltar pra cá sem encostar na borda. Então o que eu descobri com isso? Porque se eu fizer esse esqueminha de escada de dois de andar, a partir daqui a gente vai terminar mais ou menos por aqui a pirâmide, e ela vai parar mais ou menos aqui. Deixa eu tentar explicar melhor. Eu acho que se a gente conseguir fazer a pirâmide com dois de altura, ela vai pegar mais ou menos essa área. Por aí, é mais ou menos isso, um rolê é assim. A questão é, agora eu sei que vai funcionar. E como esses arenitos aqui é tudo só marcação que a gente não vai utilizar, eu vou ter que tirar tudo. Então já não bastou, eu tenho que construir, eu vou ter que destruir. Pelo menos destruir é um milhão de vezes mais fácil que construir. O próximo passo é bem interessante, na real. Como eu vou ter que fazer uma farm gigantesca de netherita, pra poder fazer a pirâmide, o primeiro passo vai ser eu limpar essa área. E por mais que no modpack aqui do Songscraft tenha uma função, que eu seguro um botão e quando eu quebro uma árvore, vai embora ela inteira, eu tenho um problema que tá tirando todas as vantagens do mundo que eu tinha. Se vocês olharem ali, essa barrinha verde é a nossa internet. A minha tá na pior possível. Então se eu clicar pra abrir o meu baú, agora tá indo na hora. Ah, agora já demorou. Então ele fica variando. Então às vezes eu consigo fazer o que eu quero na hora, às vezes eu só espero por não ter escolha. Então já que eu tô nessa fase de não ter muita escolha, eu vou tentar limpar essa área aqui, e torcer pra que tudo dê certo nesse meio tempo. Dá licença. Mas... Sai, gente. Tô lagado, gente. Me deixa. Na real, Stokescraft é Minecraft com mods. Eu vou usar inteligência. Se eu trabalhar usando as minhas próprias mãos, está inviável porque eu não tenho uma internet boa nesse momento, vamos fazer uma máquina trabalhar por mim. Essa daqui é uma builder, ou traduzindo, uma construtora. Pra quem não sabe, essa máquina aqui, ela é uma mineradora e preenchedora de áreas com blocos ao mesmo tempo. Pra vocês terem ideia, eu podia ter usado ela pra fazer esse círculo aqui. Mas eu preferi usar só pra parede, o resto eu fiz eu mesmo. Eu mandei ela criar uma caixa de 20 por 20 por 5. Se eu mandar limpar essa área, é a área que ele vai limpar. Vamos aumentar então agora até ficar como a gente quer. Já aumentou a área. Deixa eu ver... Eu acho que mais uns... Deixa eu pensar. Aqui tá 75, eu vou tentar 120. Agora sim ficou uma área boa. Agora você tem que ajustar a altura do chão. Gente, calma aí, gente. Eu tô lagado, gente. Calma! Mano, só piorou. Por que aqui virou uma mob farm? Mano, além de eu estar lagado, eu tenho que fazer um mega proleta tudo errado. Mas eu vou conseguir, gente. Não vai ficar sem vídeo amanhã, não. Tá? Eu acho que acertei o holograma. Pega uma energia. Agora eu preciso colocar uma fonte de energia aqui. E ligar. Alavanca. E foi. Tá limpando a área? Mano, tô me sentindo num mega desafio pra conseguir fazer isso agora. Aí o balu tá lotando. Bom, mas ao que tudo indica, tá funcionando. Eu só não tô vendo isso acontecer ainda. Voltou. Ah, não. Isso é uma caverna. Ah, tá funcionando sim aqui, ó. Removendo. Ai, ainda bem. Essa área vai ser a área total da nossa mega farm de netherite. Agora eu preciso esperar isso aqui acabar só. Isso aqui foi a máquina destruindo tudo. Mano, olhando assim, tá estranho. Mas na real, isso aqui tá bom demais, gente. Isso aqui é a área perfeita pra gente fazer nossas farms. Agora eu uso o meu pet de esponja. É basicamente uma esponja portátil pra remover essas agrinhas assim, ó. Ele seca elas. Mano, minha internet aqui! Cortando tudo! Gente do céu. Mano, gente do céu. Não tá dando, não. Eu tenho uma ideia que pode funcionar. Pera aí. Gente, eu pedi ajuda. Deletim, me salva. Mano, o que aconteceu, véi? Olha ali, aperta a tab. Olha a minha internet. LG, essa internet de Maringá, véi? O que aconteceu com você? Olha, você não leva nem que não aqui. Não, eu não sei se eu levo, na real. Mas, Deletim, eu tô muito lagado. Tem como você me ajudar numa parte do meu projeto aqui que não tem como fazer com esse lag? Tá bom, LG. Eu gravo um vídeo pra você. O que você quer que eu faça? Não é gravar. É o seguinte, a primeira parte, ó. Pegar esses lindipede e esse pet de esponja aí. Quando você tá com o pet na mão e você aperta shift, agachado, né? E clica com o botão direito, ele remove a água por perto. Tem como você remover a água dessa área aqui pra mim? Essas águas que tá voando aqui? É, tudo que tá nessa área aqui. Tá, eu vou remover. Calma lá. Olha como ele vai teleportando pra mim, gente. Isso aqui é eu, gente, não é ele não que tá ruim. Ó, removi aqui, LG. Mano, que que as águas tá voando, velho? Também não sei. Os quadrados azul também que ficou aqui, ó, da Builder. Você consegue remover também? Calma aí, deixa eu remover. Deletim, eu tô tentando. Isso aqui é 200 horas. Você tá tentando gravar o vídeo todo lagado? Não tem escolha, Deletim. Tem coisa pra pagar. Haja vontade, hein, LG. Haja vontade, hein. Você vê como eu gosto do que eu faço, hein? Eu valorizaria um youtuber desse, velho. Ô, deixa eu te falar. Não sei se você já teve aquela sensação de se tá revivenciando o momento. É déjà vu que fala, não, quando é assim? Déjà vu, déjà vu. Tô tentando agora, eu juro pra você. Por quê? Não sei. O que você vai construir aqui, LG? Então, Deletim, eu vou fazer um bico de netherita. Digamos que é um pouquinho maior do que o convencional. Aí eu precisava de uma área pra criar todas as farms pra fazer isso. Daí eu tô tentando no meu tempo, sabe? Bom, Deletim, enquanto eu acho que eu fui desconectado do servidor, sabe aquele baú de cristal que tinha? Sim. Você percebeu que nele tem muito concreto rosa, né? Eu queria que você pegasse aquela varinha de construção e preenchesse todo o chão na altura desse bloco com isso. Mas aí você já tá abusando já, né? Eu tenho a varinha do infinito que ela coloca pros seus blocos. É porque pra mim tá muito lento o jogo. Peraí, você quer que eu coloque isso aqui no chão, né? Isso, nessa altura mesmo pra preencher tudo. Olha aqui, ó. Você pode usar essa varinha mágica aqui, olha. Mas pega os blocos, vai me ajudando. Você não tá tão lagado não, hein? Vê aí. Vou tentar aqui. Vou tentar expandir a linha aqui pra ajudar. Nossa, André, você tinha que ver. Mano, eu ia arrancar e limpar essa área aqui na mão. Daí eu decidi, mano, que se eu fosse limpar na mão, esse vídeo aqui ia sair, acho que talvez 2025. Falei, vou usar uma builder, né? Não, não tem que usar a builder, meu. Aí pra configurar a builder, que tinha que abrir o menu dela e trocar os números toda hora. Esperar, Darate. Nossa, vou usar aqui agora, hein, gente? Nossa, mano, você não tá ligado? O tempo que você tá me salvando. Eu acho que ia demorar um mês pra fazer isso aqui. Olha, não vai ter custo isso aí, né? Ou vai? Dez, lão, dez, lão. Tá fechado, então. Dez, lão eu consigo pagar assim. Meu Deus, tá indo tudo. O legal é que como eu tô muito largado, vai tudo muito rápido. Pronto, LG, eu acho que eu terminei tudo aqui. Você falou isso, Delete? Ainda tá fazendo pra mim. Ainda tá fazendo. Agora foi. Delete, na moral, muito obrigado. Vai adiantar demais o processo. Vem cá que eu vou tentar te pagar. Trapa pra mim. Carma aí, tô aqui, tô aqui, tô abrindo o sistema. Pode pagar depois, pode pagar depois. Não, eu acho que eu vou conseguir pagar, Carma. Vê se foi aí no chão o dinheiro. Aê, ele foi. Ó, eu, Delete, muito obrigado do fundo do coração, tá bom? Toma aqui, toma aqui o negocinho seu aqui, ó. O quê? Ah, obrigado, obrigado. Eu vou precisar. Valeu demais, viu? Não olha pra trás, é porque você tá lagado e tá tendo uma raid bem no centro. Falou. Meu Deus do céu. Pronto, se passou um tempo e continua com uma conexão ruim, mas as coisas estão funcionando. Então, não vamos perder tempo. Vamos começar a trabalhar. O meu plano é pegar toda essa área gigantesca aqui e utilizar ela pra gente farmar, né? Pra você que não sabe, eu tenho farm de todos os minérios. Não é à toa que eu tenho essa loja aqui, que todo mundo que entrar e pagar a assinatura tem acesso a todos os minérios do próprio Minecraft. E todos eles são infinitos. O problema é que demora. Por exemplo, a loja já tá aberta um dia e só tem isso de esmeralda. Então, com um pack de naderita, eu nunca ia fazer aquele beacon que eu preciso. E aí que vai entrar a mega farm que a gente vai criar. Pra criar essa mega farm, eu vou precisar de muitos itens. E pra quem não sabe, todos os meus itens do jogo estão aqui e principalmente aqui. Isso aqui é um computador que guarda até 16 milhões de itens. Atualmente, eu tenho 700 mil. E por isso que eu sempre consigo pegar tudo que eu tenho através desse controlinho. O rolê é... Pra formar naderita, eu preciso dessas coisas aqui. Um barril, um vaso de plantas com funil, uma terra especial e uma semente de naderita. Essa semente de naderita normalmente demora, sei lá, milênios pra crescer. Demora muito. E graças a esse potinho, ela cresce bem rápido. E eu tenho o poder de acelerar o tempo, mas só funciona pra um vasinho. Quando a planta crescer, ela automaticamente começa a crescer de novo. E consequentemente, ela dropa essência de naderita. Com oito essências de naderita, eu faço uma barra. E como vocês sabem, com nove barras, eu faço um bloco de naderita. Então, essa farm aqui que eu acelerei vezes de 64, demorou toda essa explicação pra gerar uma barra. Vocês entenderam o problema, né? Então, o meu plano aqui é automatizar tudo pra gente ter tudo infinito. Atualmente, o meu computador já sabe criar um barril do zero. Então, eu não preciso me preocupar com o barril. Então, o primeiro passo já tá concluído. Essa terra aqui que a gente usa pra fazer a plantação, não dá pra deixar ela automática. Então, eu vou ter que fazer agora tudo que eu posso. Eu consegui fazer 4 packs e 40. Hum, talvez seria a quantidade boa. E por último, e mais difícil de ser de todos, eu preciso automatizar a criação do Blue Hopper Butter Pot. É o tamanho do nome do negócio. Eu tenho que ensinar o meu computador a fazer cada passo dele. Seja esse primeiro passo, que é o passo completo. Agora ele aprendeu. Agora, eu preciso ensinar ele a fazer o funil. Ele aprendeu. O ferro e baú, ele já sabe fazer. Agora, eu vou ensinar ele a fazer um potinho de flor. Pronto. Tijolo. Terra cota azul, que parece roxa. Fazer argila virar terra cota. E bloco de argila. Essas coisas que são de crafting table, eu jogo aqui. E o que é de fornalha, bem aqui. Vamos testar. Eu tenho dois packs aqui, mas por enquanto eu tiro. Vamos mandar ele fazer mais quatro packs. Por que não? Vai usar tudo isso daqui de itens. Meu Deus, é muita coisa. A fornalha tá indo. Vamos acelerar ela pra testar. Me parece funcional. E pelo que a gente tá vendo aqui no computador, tá sendo tudo craftado. E, voa lá, funcionou. Você vai mandar fazer mais barril, o que vai faltar? E com isso, eu acho que eu tenho tudo. Vamos lá começar a trabalhar. Ah, na real, faltou uma coisa importante. Eu tenho que tirar todos os itens dos barril. E eu acho que a melhor maneira de fazer isso seria com o funil de ouro. Que é basicamente um funil rápido. E é barato de fazer também. Na real, talvez exista outra maneira. Deixa eu testar essa outra maneira aqui. Tá, eu fiz um teste aqui com esses cabos, fazendo tudo que tem aqui e pra cá. Se funcionar, quando eu colocar essa varinha aqui, ela deveria vir pra cá. Ah, não funcionou. Vai ter que ser com o funil. Como o funil é uma coisa que dá uma travadinha no Minecraft, o meu plano é fazer essa farm e depois ter que tirar, né? Porque, meu Deus. Mas a ideia é algo mais ou menos assim. Ó, funciona. Na prática, qualquer item que vem pra cá, por exemplo, vamos dropar um aqui, o gatinho aqui, o outro gatinho aqui, minha espada aqui, minha picareta aqui e mostramos aqui. Depois de um tempo, tudo tem que vir parar aqui. Não deu certo, 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 certo e certo. Agora, a gente tem que se parar, então, o barril. A parte boa é que o barril não tem muito esse negócio de ter lado certo. Então, acho que vai dar tudo bem. Vamos andar o papo que tá ficando interessante essa mega farm de nederita. Eu quero ver quando eu expandi ela cada vez mais, né? Na real, o meu único medo é a parte que não dá pra eu usar essas varinhas de construção pra facilitar a minha vida, que é na hora de plantar e colocar a terra de plantação nos vazinhos. Essa parte não tem como automatizar. Enfim, eu mandei nosso computador, queria ficar mais potinhos. E enquanto a gente tem que esperar isso, ó, minha conexão tá boa agora. Vamos aproveitar e vamos colocando as terras de plantação. Tá, isso aqui demora muito. Prontinho. Agora, só plantar a semitinha de nederita em tudo. Prontinho. Mano, olha que legal. A plantação crescendo tudo. E só o tempo de plantar tudo isso aqui, já conseguimos. Meu Deus! Agora, esse aqui tá pegando direito. Agora sim, eu gostei. Vamos fazer isso aqui de um jeito mais inteligente ainda. Toda vez que entrar mais nederita aqui, ele vai ser transformado em barra de nederita. Isso aqui é um craftador automático, um pouco diferente do que ele que eu tenho. Mas eu ensinei que quando eu colocar nederita aqui, ele vai criar as barras. Só falta energia. Agora, eu vou ensinar ele outra coisa. Mas primeiro, eu preciso de barra de nederita. Então, eu vou ensinar ele agora que com nove barras de nederita, a gente faz um bloco do mesmo. Prontinho. Peguei todo o resto também aqui. Cubo de energia. Carregador pro cubo de energia. Máquina que controla tudo. E por último, baú do fim, que tá ligado ao meu sistema de baús. Uou! Quanta coisa num só, né? Eu vou explicar pra vocês o que acontece aqui. É bem legal. Tudo que vem nesse baú aqui tem um propósito. As essências de nederita tem que vir aqui. Pós elas vir aqui, elas vão virar barras. Quando elas virar barras, elas vão entender que elas têm que vir pra cá. Pra depois de virar bloco. Depois que elas virar bloco, elas vêm aqui. Mas por que aquilo, Jota? Porque tudo que eu colocar nesse baú do fim, vem parar aqui na palma da minha mão. E o cubo de energia aqui é só porque essas máquinas usam eletricidade mesmo. Pronto. Todas as máquinas sem energia. Não é à toa que agora já tem até 16 barras de nederita aqui. Então se tudo dá certo, se eu escrever aqui nederita, eu já tenho blocos. E cada mês mais tá aumentando a quantidade. E como se já não bastasse velocidade que isso daqui cresce, 31 blocos de nederita não tá nem perto do que eu preciso. Vamos aumentar isso daqui. E não é pouco. Então eu tô craftando os itens ainda, mas eu acho que vai expandir. Porque se já tá girando muito com isso, imagina com isso daqui tudo. Mano, eu tô real animado. E a parte boa é que praticamente tudo é fácil, menos os potinhos. E quando acaba alguma coisa, eu vou lá e mando fazer mais, sei lá, 10 mil. Pra minha sorte, como eu já fiz uma base um pouco grande, os recursos básicos, como os minérios e madeira, eu tenho praticamente infinito. Menos nederita e ferro, infelizmente. Mas ferro, eu tenho uma farmizinha. Mas no geral, o que tá mais me impedindo aqui agora é de esperar os autos crafts serem feitos. O meu mine tá rodando a 15 FPS. E olha que o meu PC é bom. Eu expandi a plantação. Eu não vou expandir mais que isso, não. Você expandir mais que isso, acho que o servidor não aguenta. Ah, eu também não aguento mais, não. De qualquer forma, deixa eu até olhar pra cá pra não ficar lagando. Toda hora tá tendo essência. Literalmente, toda hora. Toda hora tá gerando barras e toda hora tá gerando blocos. Não é à toa que temos 390 blocos. A questão é, agora eu preciso ficar... Ai, meu Deus do céu. Mais ou menos aqui no meio de tudo, voando, né? Pra nenhum mob me acertar. E parado, assim, olhando pro céu, esperando um tempo. A única coisa que me resta é esperar esse número aqui subir aos poucos. Oi, gente. É, pra vocês, passou um segundinho só daquela hora que acelerou. Mas passou muito tempo. Eu fui até fazer um chá e jantar. E pra nossa sorte, temos 4 mil blocos de nederita. Bom, acho que eu posso começar a fazer a base da pirâmide. Cara, acho que eu vou querer um bloco de apoio aqui nessa situação, na real. Eu nem boto fé que eu tô começando a colocar nederita pra criar um beacon. Mano, essa aqui é a maior pirâmide de nederita do Minecraft. No topo, eu vou fazer virar um beacon e eu posso preencher tudo aqui com bloco de nederita no futuro. Mas por enquanto, vamos pelo menos fazer o esquema aqui pra ver como que vai ser essa pirâmide de nederita. Ó, encontrei até um esqueminha aqui, ó, que fica trocando o city de segunda mão pra primeira, que fica mais fácil. Eu acho que eu nunca vi tanto bloco de nederite na minha vida. Eu tô começando a ficar abismado. Pronto, chegamos no limite do mine. Esse último bloco eu vou arrancar aqui, porque ele vai ter um beacon. E agora, isso tudo que eu subi é a mesma quantia que eu vou ter que descer. Nossa, quando eu errar, eu tenho que quebrar a nederita que demora. Mano, duas das torres estão completas já. Eu tô ficando abismado. Na moral, eu ainda tenho muito bloco? A parte boa é que tá formando muito rápido, tá formando basicamente um por segundo. Bom, de qualquer forma, eu vou fazer as outras duas torres. E aí sim, eu posso abrir a outra conta do Minecraft e vou fazer a time lapse pra nós. Meu Deus do céu, eu tô abismado com isso. Eu sei nem se vai dar pra fazer isso a tempo. Bom, eu tava dando uma olhada aqui em todos os upgrades da mochila, pra ver se tinha algum jeito dos blocos de nederita que tá no nosso baú ir pra nossa mochila. Mas infelizmente não tem como. Porque aí eu ia conseguir fazer com que os itens da mochila viessem pro meu inventário. E eu ia ter que fazer tudo sem nunca ter que parar de colocar blocos. O que ia deixar mais prático. Mas, enquanto isso, eu vou deixar abrindo outro Minecraft pra gente começar a time lapse. E o melhor de tudo, por mais que tudo isso aqui demore muito pra fazer, enquanto tá fazendo, tá gerando mais bloco. Então tem tudo pra dar certo, eu espero. Bom, enfim, deixa eu abrir outra conta aqui. Meu Deus do céu. É, digamos que eu me iludi. Eu achei que aquelas 4 mil nederitas iam ser o suficiente. E olha que ao longo do tempo que eu construí isso daqui, eu ganhei muito mais nederita. Eu não tô nem perto. Eu tô abismado com a dificuldade que isso aqui é e eu não sabia. O que me deixou feliz é que a varinha infinita de construção funciona. Porque senão tem que fazer tudo na mão também, né? Imagina colocar bloco por bloco. Mas como eu cheguei num ponto que eu tenho que esperar um pouco mais pra conseguir nederita, eu posso me dar o luxo de ficar arrumando aqui o cenário aqui. Eu fico me perguntando. Algum dia eu vou terminar isso? E pelo que eu notei, além de ter que espalhar nederita por tudo, eu vou ter que arrumar tudo, né? Porque tem muitas partes que vai dar problema. Por exemplo, aqui ó, que se continuasse, ia bater na árvore. Eu tenho que tirar a árvore agora. Mano, eu acho que esse projeto aqui é a definição de meteção de louco. E digo mais, eu vou ser inteligente e vou espalhar aquelas tochas que não nasce mob agora. Porque se eu for fazer isso depois, isso aqui vai ter virado a maior mob farm do Minecraft todo. E bom, agora é mais um tempinho aqui gerando nederita. Meu Deus do céu. Na real, gente, eu tava pensando o seguinte. Eu ia parar aqui e ficar parado o tempo de ver um episódio de série, que dura no máximo uma hora ali lá. Eu já tenho 513 blocos de nederita. E como vocês podem ver, tá girando o bloco bem mais devagar agora. O rolê é... Eu tenho que ficar aqui nesse exato meio. E eu descobri que a luz... Eu não tenho certeza, mas eu tô achando que a luz que tá no ambiente faz toda a diferença também. O que eu tava pensando é... O vídeo já tá grande. E o projeto ainda tá meio longe de ser acabado. Então, eu vou espalhar a luz aqui em tudo. E agora que praticamente tudo tá iluminado e cada vez mais as luzes tá se espalhando, em vez de só assistir um episódio de série, ainda vai faltar bloco de nederita. Por mais que você esteja tirando mais rápido agora. Vou pegar umas obsidians. Deixa eu vir aqui no meio. E agora eu vou me trancar aqui até amanhã. Só pra constar, agora são 11h14 da noite. Vejo vocês daqui um segundo. Mas pra mim, amanhã. Bom dia, gente. Prazer, La Jota. Acordei 7 da manhã hoje. Agora são 9h29 da manhã. Pra vocês terem ideia, eu fiquei tanto tempo na farm, gente. Que teve um momento que os meninos pediram pra eu sair... Era de madrugada isso. Me ligaram pedindo pra eu sair da minha farm rapidão. Porque... Eita, oi. Porque tava... Porque laga muito o servidor isso daqui. Muito mesmo. Mais do que eu pensava. E daí eles tavam conseguindo gravar. Eu tive que sair por meia hora e voltar... Nossa, já começou a trabalhar tudo de novo aqui. Eu entendi o que eles estavam falando. Enfim, eu tive uma ideia. Eu não vou falar quantos blocos de nederita eu ganhei. E nem quantos eu usei aqui. Comentem. A pessoa quer acertar quantos blocos de nederita tem aqui no total. Comentar certinho o número. Quando eu descobri que a pessoa comentou esse número certo. Que eu vou pesquisar. A gente vem aqui e coloca uma placa com o nome da pessoa. A gente fala no vídeo aqui pra todo mundo, beleza? Então, boa sorte, gente. Agora, deixa eu abrir a conta câmera. E vamos pegar todos os blocos de nederita. E vamos começar. É, pessoal. São agora 11 da manhã. O vídeo tem que sair hoje, meio dia e meio. Sorte que o editor, serve o editor. Já tá com o resto do vídeo inteiro. Só tem essa parte que eu tô fazendo aqui. Que ele não tem ainda que eu tô fazendo agora, né? Mas eu acho que vai ter sido sucesso. Altura 64 aqui. É, aqui é a altura mais baixa que tem que ficar. Mas eu acho que tá dando tudo certo. Bom, eu vou arrumar toda essa montanha. Obviamente não agora, porque o vídeo tem que ser daqui uma hora pra vocês. Mas, contemplem a maior pirâmide de netherite do Minecraft. Dá um ligue nisso. Até voando eu demoro pra dar a volta completa. Ficou alguns detalhezinhos, como por exemplo essa parte aqui pra eu arrumar ainda. Mas eu tenho bloco pra isso. O único rolê é que agora esses detalhes, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso ir tirando todas as árvores e colocando os blocos. O que, na real, não é tão difícil. Só demanda tempo e eu quero que o vídeo saia pra vocês verem. Mas é só fazer basicamente isso aqui, ó. Enfim. Ficou alguma entrada aqui. Meu Deus do céu. Deu pra entrar por aqui. Meu Deus do céu. Eu vou deixar aqui girando só um pouco mais de netherita. Pra eu poder arrumar as mini files e arrumar todo o buraco aqui. Mas depois eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui dá muito lag no servidor. E é claro que vou dar uma preenchida aqui, por causa que a gente tem que fazer um beacon de netherita. Meu Deus, vai demorar um ano pra... Não, pera aí, eu vou passar por aqui, mano. Acho que é a primeira vez que eu faço um beacon. Pra gente quebrar essa pontinha aqui da torre. E pronto. Meu Deus do céu. Bom, se vocês estão curtindo o Songscraft e querem ver mais projetos como esse, deixem um gostei e se inscrevam.